Com a razão, você nunca escuta ninguém Meu bem, não é sempre como você quer E assim a gente vai vivendo Vai acabando, acertando, aprendendo Eu não tô aqui pra te julgar É amor até deixar de amar Somos livres, ainda temos tempo Não se deixe levar pelo vento Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Cuidado amanhã posso ser o passado Que quer reviver e não vai mais voltar Suas atitudes, seu jeito, o horror de se continuar Eu não vou aguentar Não é que eu não tenha defesa Nesse mundo ninguém é perfeito Eu sempre te amei do meu jeito ou sem jeito Revede os conceitos e pensa direito Você acha que está com a razão Você nunca escuta ninguém Meu bem, não é sempre como você quer E assim a gente vai vivendo E assim a gente vai vivendo Vai errando, acertando, aprendendo Eu não tô aqui pra te julgar É amor até deixar de amar Somos livres, ainda temos tempo Não se deixe levar pelo vento Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Mesmo tendo asas pra voar E assim a gente vai vivendo Vai errando, acertando, aprendendo Eu não tô aqui pra te julgar É amor até deixar de amar Somos livres, ainda temos tempo Não se deixe levar pelo vento Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Cuidado amanhã Posso ser o passado Que quer reviver e não vai mais voltar Suas atitudes, seu jeito Tão rudes de continuar Eu não vou aguentar Não é que eu não tenha defeitos Nesse mundo mais sempre te amei Do meu jeito surrefeitos Conselhos e pensa direito Você acha que está com a razão Você nunca escuta ninguém Meu bem Não é sempre como você quer E assim a gente vai vivendo Vai errando, acertando, aprendendo Eu não tô aqui pra te julgar É amor até deixar de amar Somos livres, ainda temos tempo Não se deixe levar pelo vento Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Cuidado amanhã Cuidado amanhã Posso ser o passado Que quer reviver e não vai mais voltar Suas atitudes, seu jeito Tão rudes de continuar Eu não vou aguentar Não é que eu não tenha defeitos Nesse mundo ninguém é perfeito Mas sempre te amei Do meu jeito ou sem jeito Reveje os consorros e pensa direito Você acha que está com a razão Você nunca escuta ninguém Meu bem Não é sempre como você quer E assim a gente vai vivendo Vai errando, acertando, aprendendo Eu não tô aqui pra te julgar É amor até deixar de amar Somos livres, ainda temos tempo Somos livres, ainda temos tempo Não se deixe levar pelo vento Mesmo tendo asas pra voar Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar